Hora de falar de conforto, de casa arrumada, de casa linda, direto aqui da Rainha das Noivas, que ainda está em promoção, não é? Continuamos com muitos itens com até 50%. Gente, e vale muito a pena. Quando a gente fala numa loja de roupa em promoção, já vale a pena. Imagine numa loja de cama, mesa e banho, que as coisas não saem de moda. Tu compra peças com um preço muito mais, muito inferior, não é o normal. Peças atemporais. Então vale muito a pena. E a casa, a gente tem que estar renovando sempre, tem que deixar ela mais confortável e agora muito mais que nunca. Sem dúvida. Hoje nós vamos falar de capa para estofados. Afinal, tem muita gente chegando da praia e pensando, não, tem que dar um jeito na casa, deixar com uma cara nova. O meu estofado não está bom. Então a gente vai mostrar capas de cadeiras hoje. Gente, dá para acreditar que essa vermelha aqui é uma capa? Não, né, Cami? Muito prática, muito bonita, muito reforçada, né, Cami? É, eu até estava comentando com a Cami como a diferença das capas hoje para as primeiras capas que vieram, porque elas são todas, elas se ajustam na cadeira pelo tecido, não é? E elas, tu não tem a impressão de que é uma capa. E ela não fica escorregando, ó, gente. Ela fica bem firmezinha. Me mostra essa tua e vamos colocar para a gente ver como é fácil, Cami. Para ver como é prático, né? Tanto para colocar, quanto para tirar, quanto para lavar, né, Cami? Sim. Mas a manutenção é muito fácil. Então, olha só. Ela se ajusta, né? Tá. Essa aqui é uma capinha em malha. A gente tem ela na lisa e na estampada. E ela se ajusta a cadeira. Olha que bárbaro, gente. E tem também, para quem quer uma linha mais chique, ó, as de veludo, não é? Que são lindas também, né? Que são lindas também. E o custo-benefício é maravilhoso. Essas aqui, R$29,00 cada uma. R$29,90 cada. Não é? E as de veludo... R$44,90. R$44,90. Gente, não vale nem a pena comprar o pecido. Não vale. Não vale, né? Porque tu tem a casa renovada, tuas cadeiras da sala de jantar renovadas. E quando quiser entrar, a próxima estação quiser renovar de novo... Só trocar. Guarda a capinha e... E fora que a gente pode lavar, te dá para lavar, né? Com certeza. Super prático. Não, a rainha tem tudo para facilitar a nossa vida em casa e deixar a nossa casa muito mais gostosa. A loja Conceito da Rainha fica aqui na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva, no bairro Moinhos de Vento. E nós queremos você aqui.